E eu perdi o save. Quer dizer, eu ia jogar com ele e fazer uma gameplay jogando com um gene maluco, mas acabou que eu perdi ele. Vamos jogar a versão americana mesmo. Fica até melhor para a gente entender algumas coisas, né? Vamos lá então? E aí, onde podemos escolher os nossos personagens? Vamos jogar com King The Evil. Eu lembro desse personagem, ele tinha um anime que passava na Band há uns 15 anos atrás e passou durante muito pouco tempo, mas eu lembro desse anime. Vamos jogar com ele. E para salvar a ficha, vamos jogar com o Ryu, salvador de ficha. E já vamos pegar a morre dele e a roue de cara. Nesse jogo é possível jogar com controle clássico ou até mesmo com controle do Wii deitado, né? Dessa forma. Mas também vamos jogar com essa coisa louca aqui que vocês estão vendo, com os dois, né? Com o vinteiro completo. E a coisa mais louca que eu já vi, cara, no jogo de luta. É, basicamente, todos os golpes estão aqui nesse botão. É um botão para fazer todos os golpes. O golpe fraco, o sujo fraco e forte, os especiais, tudo é feito com esse botão. Sempre que a gente tem o botão aqui de trás, o B, que ele pode ser usado para fazer as magias, né? Shoryukens, né? E esses golpes especiais paralelos aí dos personagens, né? E aqui a gente pode, é tipo, é como se fosse um atalho esse botão B aqui. Para cada lado que você bode, aperta ele, que ele faz um golpe especial diferente. O que facilita a vida para os novatos, né? Para a galera que não tem muita afinidade em jogos de luta. Esse jogo é muito legal para fazer combos sensacionais que podem te trocar de boneco durante a luta. Apertando o botão Z, você aperta e segura o botão Z, botando para trás. Quando estiver escurível ali. Ai, não quero chamar. Isso, cadê o rio. Vamos lá. E para fazer os especiais, é só apertar o A e o B junto. Para cada lado que você bota, é um especial diferente. É muito louco, cara. Inclusive, você pode sair me andando ali. Você pode mandar um amigo vindo para ter que acabar de completar o inimigo ali. Acabar com a raça do inimigo ali, no meio do especial. Coisa que já tinha, né? Na série. Marvel vs. Capcom, já era possível fazer isso já no Marvel vs. Capcom 2, se não me engano, né? Já habilitou essa possibilidade de você fazer no meio do especial. Já cancelar e já chamar o outro personagem para vir dar o especial dele. Desde que você tenha a barra de especiais disponível para fazer esses especiais em sequência. E esse especial dele é muito maneiro. Wow! Vai, wow! Vai para a bala. Aqui a gente tem de tudo. Tem combos aéreos. Ai, eu estou... Já volto. Já volto. Já volto. Chave. O jogo ele é muito divertido. E apesar desse modo malucão aqui, que é o que eu queria jogar, né? Apesar de eu ter o controle clássico do Wii, eu preferi fazer a jogatina de hoje com esse modo doidão. Até porque é o modo que a Maurya vai jogar. Porque a Maurya não tem o controle clássico do Wii, né? Só tem no Chucky mesmo. É até uma forma que eu achei para mostrar que é possível jogar com o controle básico do Wii e se divertir bastante jogando esse jogo de luta. Claro, competitivamente... Não é tão interessante, né? Mas quando você jogar contra a máquina, olha... Chegou o tamanho especial. Ai... Pega. Isso! Lindo! Eu virei mais facilmente usando essa dupla, né? O Ken do Ryu e o Ryu. Ken do Ryu. Mas não é o Ken do Ryu que você está pensando. Eu virei mais facilmente. E aí nesse especial eu não posso cancelar, né? Tem que jogar lá para o cara com o alvo. Vem com tudo. Eita! Eita! Ah, eu quero fazer graça. Ah, eu não quero fazer isso não. Tem hora que eu quero trocar e ele chama o Ketzeraij para vir dar um gol. Não quero fazer isso. Isso! Pegou! Tem que fazer simultâneo. Botar para trás e apertar. Boa! Caramba! Jantou os gols! Lindo, mano! Que isso! Não tinha feito isso ainda não. Pega! Uooo! Furatão! Toma! Esse Ryu tem dois golpes do Street Fighter 3. Como esse chute aqui. O Ryu tem dois golpes do Street Fighter 3, né? Pode fazer golpes no alvo. Pode mandar para o FG também, na apelação. Não chega a ser igual aquelas máquinas piratonas do Street Fighter, mas... Dá para brincar. Toma! Uma bala. Eita! Igual a outra que estava entrando! Meu Deus! Boa! Boa! Como vocês estão vendo, é bem fácil de jogar. E é divertido. Não tem muita complicação. Como eu disse no começo, esse jogo foi a base para a construção do Ultimate Marvel vs 4x3, né? Ou Marvel vs 4x3, né? Que foi a primeira versão que saiu. A base, que eu digo assim, foi a jogabilidade, né? O peso, o timing, os golpes, o estilo de jogo. É bem parecido com o de Marvel vs 4x3. Que saiu depois pro Play 3, pro Xbox 360, né? Mas é interessante como esse jogo ali não teve versões para outros consoles. Eles ficam restritos apenas ao Wii, né? Então, muito pouca gente acabou jogando, né? Até agora a base do Wii ter sido enorme na época, né? Mas vamos ser sinceros que a base de jogos de luta, a base forte dos jogadores do Wii, não era a que estava procurando jogos de luta, né? O Wii vendeu muito por causa do Wii Sport. A gente sabe disso aí, né? E toda essa história. Claro, também os jogos da Nintendo, né? Mario, Mario Kart, esses jogos vão sim. Era bem por causa dos jogos de luta. Mas é interessante como esse jogo ele permaneceu exclusivo durante toda a sua vida para o Wii. Não tendo saído para outro console, nem depois uma versão remasterizada, é nada, né? O que eu acho que é um pecado, porque é um jogo que merecia ter saído para mais plataformas, para mais pessoas terem conhecido ele, né? Agora vamos fazer uma setinha aqui do Stick Fighter de rodoviário, né? Só mais remolsa. Toma. Toma. Stick Fighter de rodoviário. Quem lembra disso aí? Então, cara dessa, eu vou fazer um vídeo desse Stick Fighter maluco aí. Desse hack. Esse especial mais lindo de todos, cara. Já foi Baxu. O Baxu é personagem do Rival Studios, que é outro jogo que eu vou trazer em breve também. Pode esperar. Pode me cobrar também. Esse é um vídeo bem especial, pretendo fazer. Ele, lógico... Não devo demorar muito para trazer ele aqui para o canal. Tanto a versão do Play 1, quanto a versão do Dreamcast, né? Muita gente só conheceu a versão Projeto de Justiça, que é o Rival Studios. Mas existe também a primeira versão do Play 1. E agora é interessante, agora a gente vai enfrentar um personagem gigantesco na tela, cara. Esse personagem que a gente vai enfrentar agora é aquela armadura do Lost Planet, do game Lost Planet, né? Onde o personagem principal pode usar, né? Para atacar os inimigos. Essa armadura gigante aí. Bem interessante. É a máquina que pode jogar com ela. E ela só pode jogar com um personagem, ela não pode jogar com dupla. Quando ela joga com esse personagem. Assim como a gente também não. Se a gente optar por jogar com esse personagem. Tanto esse, quanto aquele outro robô gigante, que é o Mosqueiro, né? A gente também só pode jogar com ele. E ele está aqui me detonando totalmente. E eu vou tratar logo aqui antes que eu perco. Aqui é um jogo que você não pode dar muito mole para a máquina não, cara. Porque a máquina não para de bater, cara. Olha só. Chegou no meio do helicóptero. O especial do helicóptero do Rio é muito bom para a gente todos os especiais. Bom que dá para cancelar durante ele, né? Não, não, não. Desgraçado, cara. A gente perdeu o Kane, cara. A gente não matou. Pelo menos não gastou especial. Já estou visto ali. Não, nem todos. Não pega não, não faz maldade não. Vou matar. Matei no osso, cara. Na sorte. Isso aí parece um cenário do Dead Rising, né? Cheio de zumbi ali atrás, né? E esse cenário agora, eu não sei, né? Mas me lembra um pouco de Darkstalker. Será que é do Darkstalker? Diz aí nos comentários que você sabe de que jogo, né? Se é do jogo, ou se é da Capcom ou se é da Tatsunoku, né? Se é do universo da Tatsunoku ou da Capcom, esse cenário aí. Para mim, é o do Darkstalker, né? Pelo menos ele lembra, né? Em alguns aspectos, aquele cenário do Demitri. Isso tem que estar bem diferente, né? Mas o outro do Dead Rising está nervoso sim. Bem legal. Ah, não acredito. Deixe que é só no vento, cara. Aqui a facilidade de fazer especial é muito grande, cara. Você faz tudo aqui às vezes sem querer, cara. É tão fácil que às vezes você faz as coisas sem querer. Muito bom. Que engraçado é ler a vontade, né? Certo, não me corta não. Não... Como é? Como é? Toma? Essa personagem aí também é do mesmo universo desse desenho que eu não estou lembrando o nome. E passava na banho, né? O engraçado é que ele ia contar esse ponto, né? 7.903 bilhões de combos Na verdade não foi isso que tomou, mas... Ah, passou por cima, mas o cara troquei do lado ali 8 bilhões de danos 2.431 bilhões de danos Só parece que não foi isso mesmo Vão cancelando tudo ali, cara, muito engraçado Nossa, esse especial da VU é muito animal, cara O que é isso? Tanta coisa acontecendo na tela, querendo, a gente nem sabe direito o que tá fazendo Pega, bora pra matar Uh, tô lindo Ela com brancos pisca, faz algumas coisas estranhas que eu nem sei o que eu tô fazendo Tem uns personagens que são bem engraçados como esse pessoal aí, haha Onde essa mulher, ela carrega mais os dois, tipo, sparring dela ali, cara Os dois lacai dela, de vez em quando aparecem alguns golpes que ela faz Eu, sinceramente, gostaria de saber, cara, gente De onde isso é isso aí, eu deveria ter procurado um pouco pra ver, né? Mas depois eu vou dar uma pesquisada, cara Olha, cara, esse 54 hits Já começou a luta assim, velho Probalheira, cara Não fica pulando direto, não Malvita Ah, querido, deixa Um novo especial sem vergonha, cara Tem que trocar Ah, já acabou morrendo E não troca Não troca Tem que trocar Tem que trocar Tem que trocar Toma Morre, ó Nossa O ruim desse botão de golpe automático aqui Que você, às vezes, faz algumas coisas que você não quer fazer Toma Tá chegando manja, ó Na cara A gente tá xingando alguém na cara, meu Deus É Tecaman Nunca ouvi falar Desses caras, né E eu Que isso Ai Que sorte que ele deu esse negócio no álbum Parece até um Personais de Tokusaki, né Chamou ali um braço Parece um robô gigante, né Por até um pouco especial do Vince Autônomo No Marvel's Capcom, né Chamam o robô gigante dele Do Cyber Coach E ele pegou dentro de porta Caraca, pegou os dois, mano Certo Errado Nossa Tropa pequeno na cara Aqui É chato, maluco Isso Essa mulherzinha nojenta, cara Chegou muito sangue pra ela Falando isso Ela tá chamando os lacais dela Pera 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 Isso É só enxame especial pro Ryu Pro Ryu Chegar arrebentando todos eles Pegou Nossa Que isso Cara Vai ter que matar não, né Vai ter que matar não, né Vai ter que matar não, né Feito Que size Mata Essa mulher, cara Pelo amor meu Deus Arrebentandoاد Mal cravo, cara Certo Meu Deus Neste Neste Só não tem que matar Vou enviar o Ryu Ah, quase morrendo, quase morrendo Ah, quer matar? Quer matar? Ah, não vai nada Agora não dá mole com ele Ah, não acredito, cara Que bicho ladrão, cara Tentou sobreviver de tudo que era jeito Mas morreu, que engraçado Agora vamos enfrentar o Alex e o Ipaksuma O personagem da Kakisuma E o personagem da Kappa Tá igual a minha boca Pega Chegou Bonito Isso O negócio não dá mole com a máquina, cara Deixava no canto e não deixava fazer muita coisa Só não deixava fazer muita coisa Hum A máquina é meio abusada Não conseguiu Acabou? Acabou Um fudão Dez bilhões de dano Onze bilhões Quase doze bilhões de dano ali Até parece Ah, não vou seguir o Alex Isso Isso Vem cá Conversar comigo Eu sou a Fistet Fight Eu sou o teu jogo Isso Emendou dois especiais Mas só pegou um Apertei muito da hora Eu tenho deixado ele fritar ali o Shinko Raduqen e depois fazia Eu fico tentando fazer esses especiais no botão Aqui Para não ficar usando tanto botão de especial Não é desgraçado Ih, você sacudiu o botão de também da especial? Impressão 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 Não tem nada sacudindo não Hahahaha Os botões são tão sensíveis Que às vezes parece que Sacudindo está saindo alguma coisa Pega Não tem nada Não tem nada Ah, não tem nada Pega Morre cachorro Ah, que isso O bicho não tinha mais nada de energia Não tem nada Pega 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 Não tem nada Pega Ah, agora que eu morro Morre mesmo E agora acho que a gente vai para o último chefe E agora o último chefe é essa bola gigante aí ... ... ... ... ... ... Parece tão maldita quanto a mãozinha do final do Smash Dross. A mãozinha é maldita, do inferno. A mãozinha é maldita. A mãozinha é maldita. Vamos para a segunda forma dela. Ela tem 3 formas dela. A mãozinha é meio apelão. Ah não, o meu especial dele, cara. Que engraçado, cara. O cara criou. A gente correta. Que engraçado. Isso! Tem que ser na ignorância, cara. E agora a última forma, que é a mais ladrona. Lembrou um pouco o último chefe do Smash Dross. Agora virou a mão também. Que engraçado! Fala um pouco do pessoal maldita, cara. Tomara que ela não faça. Ah! Olha o cara, fazendo esse vento ai, cara. Vou matar. Boa! 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 Não bate não! Que malvito! Não fez isso não! Não fez isso não! Boa! Mata não! Boa! Não fez de novo não! Não é possível! Caraca! Duas vezes aquilo! Desgraçado! Tudo é nada agora! Tudo com você, Ken! Pega! Matou! Ainda bem que eu tinha um especial! Se eu fosse fazer qualquer outra coisa, eu com certeza ia tomar fumo ali! Conseguimos virar o jogo! Se ainda nenhum continue! Coisa rara nessa série! Deve ser o segundo ou terceiro jogo que eu consigo virar, se ainda continue! Ah! Ui! E aí uma das diferenças! Na versão japonesa, quando eu virei com esse personagem, ele tem um final em anime! E nessa versão americana, o final dele é só em imagens estáticas! Realmente tem umas diferençazinhas aí para cada versão, né? Não ficou tão interessante! Não sei porque eles tiraram, né? Para refazer algo como se fosse história em quadrinho ali! Só uma tela estática! Realmente a versão nesse aspecto, né? A versão japonesa é melhor! Até porque ela tem um gênio maluco! Eu gostei de jogar com um gênio maluco! Apesar de que ele é meio inútil, né? É mais ou menos a mesma cena! Agora ele vai lutar contra esse exército aí! Só que aí em forma de fotos paradas! Por quê, cara? Por que a Capcom faz essas coisas, né? Porque simplesmente não botou o mesmo anime com a legenda embaixo! As coisas que não dá para entender, né? Bom, galera! Então, como sempre, né? Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês! Espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe o seu like! Caso não tenha inscrito no canal e gostou do conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, tá ok? Para não perder os nossos vídeos! Não esqueça também de deixar nos comentários o que você achou dessa gameplay e que outros jogos de luta vocês gostariam de ver nessa série! Fico no aguardo dos comentários de vocês! E nos vemos aí no próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço para todos! Tchau, tchau! E aí